Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez a galera vai jogar um jogo chamado Party Hard Onde o seu objetivo é invadir algumas festas espalhadas aí pelos Estados Unidos inteira E matar a galera da festa É um meio louco, maluco, violento É meio louco, maluco, mas enfim galera Eu tô aqui na segunda fase, eu passei a primeira fase com o JV Que era a fase meio que numa casa, agora é numa fazenda, Peck Olha, e você tem que pegar então Eu sou esse cara aqui, galera, que tá dançando ali 48 pessoas Fih, matar a galera de pessoas é a coisa mais fácil do mundo É mais numa festa de county, ó A primeira coisa que eu posso interagir aqui, galera, que eu já tô vendo É esse boi Eita, a polícia tá chegando, por quê? Eu não fiz nada? Eita, a polícia tá chegando Alguém morreu ali Tem uma festa, Fih Esse é o último polícia vir, galera O jogo é totalmente errado em bilhões de níveis Mas enfim, ó A gente pode adicionar esse boi aqui, ó Pé aqui, ó Ó Nossa Matou duas pessoas E outra coisa que eu posso acionar também Que eu percebi aqui logo de cara É esse aqui, ó, Peck Eu abro aqui a garagem Muito errado, hein Abre a garagem E o que eu faço? Aciona o carro e eu morro também Nossa, dormiu, né? Ah, só dormiu, ainda bem Quase que eu matei ali todo mundo E outra coisa que eu posso fazer aqui também É envenenar a bebida, Peck As pessoas beberem e morrerem Envenenar aqui a bebida Quem tomar a bebida dele, galera Vai morrer Eu tenho que achar outros meios aqui De matar as pessoas Ó, vou acionar essa margem de urso O garçom vai passar lá e Pegou Nossa, e aqui Você viu aquele cara de amarelo Mulher de amarelo Ah, tô nem aí Um cara acabou de morrer na minha frente Aí pra uma margem de urso Eu vou seguir meu caminho Em direção ali Ao quartinho, né? Enfim Sim, ó O povo já tá bêbado Com essas bolinhas verdes A cabeça tá tudo bêbado Enfim O que eu posso matar aqui agora? Eu posso jogar esse cara aqui Dentro do fogo Joguei dentro do fogo Peraí Joguei dentro do fogo Caraca, queimou agora Ninguém Todo mundo viu o que você fez, Mike? Você é louco? Fih, relaxa Que eu tô todo sob controle Não chamaram a polícia ainda não, Peck Chamaram a polícia Peraí Eu posso pular pra cá, ó Pular pra esse outro lado Peck, tem um bicho ali O que é aquilo ali? Mike, é um urso, né? Um cachorro Ninguém tá vendo Ah, o cara veio atrás do vidro Mas aí que tá O policial vem, Peck Cadê o policial? Ah, ele não saiu do carro ainda Não saiu do carro Tô entrando na porta Tá querendo prender eu, ó Quando ele entrar aqui perto O que eu vou fazer? Subir Matei esse urso aqui Matei essa mulher Joguei ela dentro desse negócio aqui agora E o guarda Olha, eu peguei até o carro E o guarda não me viu, galera Que eu posso pegar o atalho E o Mario Quando você usa muito os atalhos Ele meio que tampa Tá vendo o Mario lá Tampando o atalho Ó, que legal, galera Legal jogo, hein? Eu aceito isso aí, hein? Olha, galera Ó, Mike, você pegou já 22 pessoas, hein? Caralho, que falta muito ainda, hein? Eu posso matar aqui, ó Tem muitas pessoas doentes Morreram de envenenadas Tem esse cara aqui Bem na beiradinha, ó Vou matar ele Matei, ninguém viu Meu Deus, ferrou agora Agora não tem atalho Ninguém viu, né? Só um cara que falou Que vai chamar a polícia Onde que eu vou agora, Peck? Eu não sei Você que é o cara Que tá mexendo tudo aí Eu vou esconder esse cara aqui Ai, Peck Acho que não vai me ver aqui Não vai me ver aqui, galera Tenho certeza disso Não me viu, ó O policial só vai cuidar Com os corpos também Mas não viu quem matou Pelo menos isso, né? E, galera Matei 26 pessoas já Boa A bebida continua envenenada? Continua Continua envenenada E os garotos estão vestidos Você viu que tem um cara Que tá, tipo, sozinho No meio do salão Tocando, é... Uma viola Uma viola Um violão, na verdade É viola, né? É viola, hein? Pô, da roça que é viola Não é violão, não, hein? Tem essa mulher aqui Ai, me viu Agora me viu Agora ficamos escapados Nossa, até as galinhas te viram Até as galinhas viram Até a galinha me viu Vou aproveitar Eu não tô tomando Aqui é mais rápido possível Você vai com o policial Não me vejo Eu sei o seu lugar Pra escapar do policial Eu sei o seu lugar Pra escapar do policial Tá vendo? Tô vendo, tô vendo, tô vendo O Mario vai até Até que tampar o lugar Ó, vem, vem, vem Vem, policial Vem, vem Vem, policial Vem, policial Vem, policial Vem, policial Imagina, eu pego do cano, ó Já, eu Vem, ele vai te ver o policial Ô Opa Opa, Mario Ô A galera Consegui escapar Escapei, ó Deu escape Boa Mike, falta 18 pessoas ainda Ó, que tensão, mas é legal o jogo É legal A gente tem que falar O Mike é aquele cara Que tem o Aurelio Aurelio Aurelio, hein? Volte-me aqui, ó Tô dançando, ó Pra você me ver, ó Tá vendo? Tô vendo, ó Obrigado, hein? Sabe que não tem como matar o Mario? Ele é muito poderoso Ah, pera, quanta coisa que eu posso fazer também É que as pessoas ligam a polícia Eu posso ligar pra amigos pra me ajudar Às vezes vem amigos Às vezes vem inimigos É meio que aleatório É só vir na cabine, telefone Meu Deus, o cara me viu de novo Aqui, a polícia chegou de novo A ambulância já tá ali Faltam ainda 10 pessoas, praticamente Na verdade 10 não, né? Falta até 14 Uh, a polícia me viu A polícia me viu Você vai morrer agora, né? Caraca, que carro aquele lá do Mad Max chegando ali? Caraca, não, galera Acabei sendo preso, Pé Nossa, velho Ô, que raiva, hein? Mas é que tá Foi legal isso aí, hein? Isso aí foi legal Dá pra gente ir pro outro mapa? Tem algum outro mapa que a gente pode ir? E outro mapa, por enquanto não Só tem esse aqui liberado Se a gente matar esse aqui A gente vai no outro, Pé Então vamos então pegar a galera aí Pra gente ir pro outro Então, galera Vou matar aqui todo mundo Quando estiver quase terminando eu volto, tá? Ah, não Se a galera ia matar É que eu juro que eu quinto o jogo Eu juro que eu quinto Falta 8, Mike Ô, que susto também, hein? Caramba, hein? Pro momento, hein? Pro momento, hein? Pro momento, hein? Quase que o ganinho matou, galera Nossa, eu pro momento, hein? O cavalo tá... Nossa, galera Eu vou ter que esperar aqui no paiol Até o policial vazar, fi Falta 8 pessoas São uma, duas Tem duas dormindo Que tem uma dormindo ali na bala, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Tá vendo, tá vendo Aquele lá tá bala Aquele ali na garagem tá bala Aquele cara ali tá bala Só o policial Tem um cara na rua também, Mike Tem um cara na rua Não sei se você viu ali, ó Galera, esse aqui eu vou terminar mais rápido Esse aqui é um trovão agora Só observa O policial foi embora? Foi embora Aquele cara acordou Pegou o atalho Então essa mulher aqui Bala O cara vai pro lugar O cara vai pro lugar de fácil de matar ele O que que eu faço com ele? Bala Pega o corpo dele Derrubou A mulher viu o corpo Foi ligar pra polícia Ligou pra polícia Quem que matou? Não viu eu? Não tô lá perto? Fica aqui, eu perdi esse negócio O policial vem aqui perto, galera Eu vou entrar aqui dentro Pra aparecer em outro lugar ali Pra meio que Pistar ele e ir embora Normalmente ele só vai Ensacar o corpo É que nem ele fez e vai embora, né? Cinco pessoas, galera Cinco pessoas, pessoal Ô, ô É que tá Parece pouco Não é tanto tempo Que tentando, hein, galera Uh, matei Esconde o corpo Esconde o corpo Eita, ninguém viu Vou matar esse cara aqui atrás Esse garçom aqui Não, esse garçom não conta Não conta, não? Não Hum, rapaz Quase, hein Quase que você comete um crime, hein Tô brincando Até porque até agora não foi, né? Mata esse cara Tá bugado, galera Tá bugado Ah, não 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 vai acontecer o que eu tô pensando Não vai acontecer o que eu tô pensando Mas vai acontecer o que eu tô pensando Sabe que eu tô pensando, né? Não, ninguém tá me vendo Ninguém me vê, não Mas sabe o que você tá acontecendo O que eu tô pensando Eu tô pensando Que aquele cara é importante Pra gente terminar o mapa E por falta dele Tá bugado A gente vai conseguir ganhar Será? Ô, não sei, hein É meu chuto, hein É meu chute, não É meu chute, hein Tem ele e aquele garçom ali Esse garçom vai ter que dar certo, hein Se não dá certo Pra terminar o mapa Cara, aquele cara lá Eu desisto Eu desisto Eu desisto também Eu acabo por aqui Eu acabo por aqui Eu quero dormir Eu quero dormir lá embaixo Eu quero dormir lá embaixo Não, garçom, não Aí, ó Aí, ó Falta um, Mike Eu vou matar o garçom Consegui Consegui, galera Ó Que é dança no final, hein Ô, que felicidade, hein, Pé Que felicidade Ô, que felicidade por quê? A festa ficou vazia, ué? O que aconteceu daí? Que felicidade que eu consegui, Pé Que eu consegui Agora eu tô lá dançando Uma festa vazia, galera Nossa, ô, feliz, hein Só por curiosidade Mas a título de curiosidade Qual que é o próximo mapa Que você liga jogar? Olha, tem uma história aqui, ó Tem toda uma história Não quero ver a história, não Quero ver a história, não Só que não é importante Ó, por do sol, hein O importante A história Eu quero saber o que as caras matou, ó Depois, ó O próximo mapa É o cassino, Pé Nossa, legal Vamos dar uma olhada no cassino Meu Deus Nossa, gigante Ok, enfim Enfim, galera Acho que o vídeo vai ficando por aqui Ficou bem legal A gente conseguiu passar desse mapa Do rodeio, enfim Uma coisa bem maluca Se vocês gostaram do vídeo Deixem o favorito Se vocês quiserem aí Mais um episódio Ou algum vídeo A gente passa uma vacina É só falar nos comentários É só falar, galera Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Bala um like se você gostou do vídeo E até mais Falou Uhul